Nintendoban Se vocês estão vendo esse vídeo É porque o meu canal levou strike Esse vídeo está pronto, privado Porque depois de levar o strike Eu não posso postar nada por alguns dias Geralmente o strike é por uma semana Pode ser que seja mais Eu vou deixar nos comentários Um comentário meu fixado Dizendo quantos dias foi o strike E quando ele acaba Então se você está vendo esse vídeo Vai demorar um tempo para eu poder postar novamente no canal Então se inscreva no canal Nintendoban Oficial Que é o canal secundário E eu continuo agora por lá Vale a pena você ficar inscrito lá Porque se algum dia acontecer de levar muito strike E eu perder o canal Daí não tem mais esse aqui E lá vai ser o nosso ponto, digamos assim De partida Eu tenho todos os vídeos do canal guardados No computador, então se acontecer isso Eu reúpo tudo lá e voltamos com a corda toda Então infelizmente Por alguns dias não vamos mais ter vídeo aqui Se inscreve no canal Então tem o link na descrição Nintendoban Oficial E continuamos por lá Um abração a todos E até daqui a alguns dias Pelo menos nesse canal Tchau Tchau, tchau.